Povo de casa, neste primeiro quadro do programa a gente vai acompanhar as informações ligadas à nossa saúde da visão. Através dessas tão opções, incríveis opções que nós temos, né, do nosso dia a dia, lentes, óculos, armações, escolhas que fazem a diferença e realmente auxiliam. Confira na tela. Mais uma vez recebendo a nossa querida Vera Toledo aqui na ótica Gui Presentes, no centro de Balneário Camboriú. Eu estava falando com os meus funcionários, a quantidade de clientes que estão fazendo cirurgia de catarata. É necessário fazer cirurgia de catarata, não dá para esperar. Quando tem a catarata, tem que fazer. Mas tem também a prevenção dessa cirurgia, né, para você não chegar tão rápido a ter que fazer a cirurgia. Uma das maiores prevenções para a catarata é a proteção solar. Então, assim, ó, não só catarata, catarata, pterígio, pinguecula, várias patologias, né, até degeneração macular, várias patologias se encontram por causa da presença dos raios UV na nossa retina, na nossa córnea. Então, gente, vamos se proteger. Tem gente que sai com sol, o maior sol vai na praia sem proteção. Então, hoje eu peguei aqui esses dois raibans, esse xodozinho, né, essa peça a gente chamava antigamente balgrife, porque ele é só perfurado na lente, tá? Então, esse tipo de óculos a gente faz o seu grau também. Para aquele cliente que precisa de proteção e precisa de grau, a gente faz aqui na ótica também. Essa peça é uma peça que é bem discreta, né, é um raibã. Olha, a leveza, vocês não têm noção da leveza. Que o nosso olho, como eu já falei várias vezes, ele é responsável por 80% da percepção do mundo. Se você não tiver a sua visão, você tem 80% de percepção a menos, tá? Claro que as pessoas que não veem, elas desenvolvem outros sentidos, né, mas nós que temos a visão normal, nós temos 80% da percepção do mundo através da nossa visão. Então, vamos nos cuidar, vamos fazer o nosso óculos de grau, vamos fazer o nosso óculos de sol com grau, ou vamos apenas comprar um óculos de sol aqui na ótica Gui Presentes, que tem toda a proteção, proteção UVA, UVB, UVC. Então, aqui eu estou com esse raibã, que é um modelo balgrife. Aqui tem outro modelo bem leve, que é um aviador mais estilizado, tá? Que ele tem a combinação do acetato com o metal, tá? Esse solar também, eu não poderia deixar de mostrar o lançamento da Prada. Olha esse lançamento da Prada, é um aviador todo estilizado, que ele tem o Prada escrito na lateral. Olha que charme, gente, todo folhado a ouro, tá? O metal todo folhado a ouro, modelo Prada lançamento. E para finalizar o nosso dia de hoje, eu teria que não poderia deixar de mostrar um Prada de grau, tá? Olha a leveza desse óculos, olha a beleza desse óculos, ele tem na frente o tom tigresa e na lateral é um tom verde, também com os rajaduras assim, olha que peça maravilhosa esse óculos da Prada. Você não pode deixar de olhar o nosso Instagram, a gente coloca alguma coisa todos os dias. Nosso Instagram, Ótica Gui Presentes, a gente está aqui esperando por vocês.